Para a gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns a Gilson, parabéns Simone, vocês estão recebendo uma loucura de amor. E uma salva de palmas para eles, galera! Quero seu amor agora, não há salva de depois. E quem está dando esse presente para vocês com muito amor e muito carinho, deixe-me dar uma salva de palmas, palmas para a família! Palmas para os amigos! Como eu vou cantar com a participação de todos, palmas para a galera! Mas para a gente deixar vocês dois mais à vontade, eu queria que vocês ficassem um de frente para o outro. A Gilson, capricha naquela beijoca de novela! Uma salva de palmas, galera! A Gilson, é para dar um selinho, não um SEDEC. Contra, olha-se que você está de bermuda, meu amigo. A Gilson, quando, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm, é olhar para mim, para o carro, e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa, Gilson, você pode ter certeza absoluta! Olha para o lado! Essa galera está embaixo de chuva, por causa de vocês dois! Só esse gesto, desse pessoal, já mostra o carinho, o respeito e o amor que todos têm por você! E, geralmente, quando eu chego com um carro de loucura de amor, quando as pessoas pensam que é mico, eu sempre costumo dizer o seguinte, não é a loucura de amor que é mico! Quem pode transformar esse momento, e um momento extremamente constrangedor, é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para vocês! Porque esse tipo de homenagem, meu amigo, você pode ter certeza absoluta! Só, realmente, um homem que sabe como tratar uma mulher, tem o privilégio de receber! Esse tipo de homenagem, um homem para receber, tem que ser muito amado, especial e diferenciado! E quando a Simone me chamou para te dar esse presente, ela se entregou de corpo e alma, para que tudo fosse realmente especial e perfeito! Levanta só um pouquinho mais o guarda-chuva para não ficar no rosto dele! E eu estou muito feliz e muito honrado de fazer parte de um pedacinho dessa sua linda história de amor! E Simone, eu vou até quebrar o propacolho da sua homenagem também, e eu também vou te dar um presente aqui, uma surpresa, porque você fez um presente para o Adilson, mas como é aniversário de casamento, eu acho que você também merece ser surpreendida! Então, prepara o seu coração! Parabéns de verdade, meu amigo, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade, por conhecer com tanto louvor o verdadeiro amor de uma mulher! Parabéns, meu amigo! Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui! Pode bater palma que o Adilson merece, merece mesmo, galera! E eu vou começar essa homenagem para você, meu amigo, com uma mensagem que mostra exatamente tudo que o seu amor deseja para você! Adilson, eu quero te avisar que quando eu estava vindo para cá, eu passei em frente a uma drogaria em São Paulo! Então, se você precisar comprar algum azulzinho, alguma coisa, aberta lá! Aproveita, hein! Não precisa não, né, Adilson? Ai, garoto! Oi, amor! Por essa você não esperava, não é? Mas você achou que eu ia deixar passar a batida essa data, esse momento e esse dia tão especial para nós dois? Hoje, estamos completando 20 anos de união, uma vida, uma história, aos trancos e barrancos, mas, graças a Deus, com muito mais vitórias do que derrotas. Obrigado por cuidar de mim, por me amar, por me proteger. Obrigado pela família que você me deu. Obrigado pelo Anderson, pelo Cauã. Obrigado por ser tão especial em minha vida. Eu resolvi te dar um presente, não para você se sentir o homem mais envergonhado da Zona Oeste, muito pelo contrário. Eu queria te dar um presente, sim, em meu nome, em nome de toda a nossa família, um presente que ficasse realmente guardado e eternizado, em seu coração e na memória de todos. Te dar um presente, para você realmente se sentir o homem mais amado do universo. E essa foi a forma que eu encontrei para te dizer, amo você, obrigado. Obrigado por me amar e me aceitar, com as minhas qualidades, com os meus defeitos. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que você não é perfeita, mas o que eu sei, o que eu sinto por você, é forte, é sólido, é intenso e é perfeito. Feliz aniversário de casamento a nós dois, meu amor. Amo você e acredite, vou fazer o possível e o impossível para te fazer sempre muito, muito feliz. Feliz aniversário de casamento a nós dois. Uma salva de palmas, galera! Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor Eu queria chamar minha amiga Simone, vem cá Simone, chega mais. Palmas para Simone! Vem cá, minha amiga. Não estava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone, Simone, o povo morre de vergonha, fala assim, meu Deus, o que eu vou falar? Vou te dar uma dica, não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, olha para aquele moço ali e fala o que vem do coração. Vou te dar uma força, quer ver? Palmas para Simone! Eu quero te agradecer por você estar ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida e nos bons. Só isso que eu tenho para falar, que eu te amo de verdade, te amo mais que tudo nas minhas vidas. Então vai lá e dá um beijo no seu amor, pode bater o palmo, galera! Eu não sei se está aí, mas o Anderson e o Cauã estão aí? Chega mais, vem cá! Segura o guarda-chuva aí! Está com vergonha? Fica não! Como é que você chama? Palmas para o Anderson! Está bom de palma ou você quer mais? Está bom? Deixa eu ver se é o melhor, está bom? Palmas para o Anderson! Olha para esse presente que Deus te deu, papai e mamãe, e fala o que você quiser para ele. Te amo, te amo, qual que você quiser. Te amo, pai e mamãe. Pode bater palma, galera! Quer pedir dinheiro emprestado? Não, pede lá, que é um momento. Vai lá e também, pode bater palma, galera! Eu queria que viesse pelo menos alguém aqui, da galera aqui, para desejar um feliz aniversário de casamento para o nosso casal. Quem vem? Pelo menos uma pessoa? Quem vem? Você que vem, pelo menos uma. Vem! Uma salva de palmas, galera! Vem cá, amiga! Como você se chama? Cristiane. Palmas para a Cristiane! Simone, que Deus abençoe cada vez mais e mais essa união de vocês, pois um é a coluna do outro, e eu espero que, não só 20 anos, mas 20, 20, 20, e infinitamente, vocês sejam muito felizes. São os votos de todos que estão aqui presentes. Beijos! Eu queria chamar meu amigo Adilson aqui. Chega mais, Adilson. Vamos para a Adilson! Uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. Tem tanta gente que tem relacionamento falido, tem gente que mora em casa e não tem um lado. Tem gente que tem vizinhos que às vezes não sabe nem o nome. Você aqui, ó, em amigos, amigos que estão compartilhando esse momento com você. Você tem o privilégio de ter o privilégio de ter encontrado uma mulher que vale a pena compartilhar a vida. Se muita gente acha que casamento é algo descartável, a tua história mostra que não. porque casamento, meu amigo, é uma escolha e uma renúncia. Você sabe disso. E tem casais que fazem de uma briga um inferno. E existem aqueles que fazem de uma briga um aprendizado. Se vocês estão há 20 anos juntos, eu acho que é isso que vocês fazem. E eu sei que você é tímido pra caramba. Ela me falou que você morre de vergonha de estar aqui. Só o fato de estar aqui do meu lado já mostra que o teu amor é infinitamente superior à sua timidez. Então olha pro seu amor e fala o que vem do coração pra ela. Olha que você ama ela, né? É verdade. Eu achei que você ia pegar o microfone e falar assim se prepare que eu já vou lhe usar. Vai lá pertinho do seu amor. Pode bater palma, galera. A dilção tá cheirosa, hein, mano? Agora, galera, um por um de vocês cumprimentando o nosso casal. Afinal, não é todo dia que vocês fazem 20 anos de casados, né, galera? Vizinhos, bora cumprimentar o casal, galera! Vizinhos, bora cumprimentar o casal. 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 Fala que vem do coração, minha amiga Vem só um pouquinho mais pra trás Primeiramente eu quero agradecer a vocês que estão aqui E quero agradecer a Deus Por tudo que Deus fez na vida da minha filha Porque quando passa momento difícil Momento feliz Momento que às vezes dá vontade de chorar Mas eu entrego a Deus, sempre pedi a Deus Pra ele ser um casal unido E perfeito na presença de Deus Porque só Deus faz a união Ninguém faz a união no casal Mas Deus faz, em nome de Jesus E peço a Deus que cada vez mais Momento os dias de vida deles Dos filhos deles, que Deus come conta deles Para sempre, de nós todos que estamos aqui E a vocês também Que cada lugar que vocês fossem abençoados de Deus Cada vez mais, em nome de Jesus Fica agradecido Obrigado Senhor por esse reino maravilhoso que o Senhor me deu E por essa filha que o Senhor me deu Que tem o tanto, só tem o tanto Eu amo todos eles Eu sou mãe de bande Graças a Deus Obrigado Senhor por isso Que o Senhor me deu meu fio na minha vida Muito obrigado Jesus Que o Senhor me dê força E me diz alegria Marcia mesmo Teu bispeço Teu burro Vão ser mais 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 Obrigado Pode botar a palma galera Parabéns da Anicinha É isso mesmo Boa boa! Amém. 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 Vai, cara, velho! Amém. O adiu se aproximou de nada. Ai. Parabéns, meu amigo. Parabéns minha amiga Obrigado de verdade por me dar o privilégio De participar de um pedacinho Dessa linda história de amor E pra encerrar essa homenagem Uma beijoca de novela meu querido Valeu galera Agora pessoal Pra encerrar essa homenagem Um abraço de família do Café Vem salvar meu coração Não posso morrer Vai na minha casa sem você aqui Fujo dos amigos tentam me esconder Nosso tempo faz a morrer A CIDADE NO BRASIL